E aí o assunto agora, Ibrahimovic, é gente, ah, todo mundo sabe que a gente tá jogando a MLS, né, a liga lá dos Estados Unidos, ele joga no Los Angeles Galaxy, né, e ele agora soltou o verbo, soltou o verbo numa possível despedida, numa possível adeus do Galaxy aí, ele fala, jogar aqui é como um treino para mim, olha só, bem, ele tá com o contrato se encerrando agora no final do ano, nesta temporada, e ele disputou sua última partida junto da sua equipe nesta quinta-feira no dia 24, ou seja, o Los Angeles Galaxy, o time do Ibrahimovic, perdeu por 5 a 3 para o Los Angeles Futebol Clube pelas semifinais da Conferência Oeste da MLS, ou traduzido Major League Soccer, né, e disse adeus à temporada, porque acabou a temporada para ele, já que agora não tem mais nenhuma competição oficial para estar participando, ele foi o autor do segundo gol da sua equipe, e o atacante Zlatan Abramovic, que encerrou seu contrato agora no final do ano, né, ainda não sabe se vai permanecer, se vai ficar, se vai se aposentar, mas ele soltou o verbo, rasgou a seda de baixo para cima, de cima, para baixo, do lado avesso. Ele foi provocado pela torcida, né, e o Soeco fez um gesto vulgar no final da partida, e esse gesto vulgar deu o que falar. A cena, inclusive, lembrou um pouco aquela situação que Diego Simeone e Cristiano Ronaldo fizeram na última edição da Champions League, no confronto entre Atlético-Madri e Juventus pelas oitavas de final. Bem, ele disse o seguinte, gesto para arquibancadas, eles disseram qualquer coisa, não quero falar respeito, mas jogar aqui é como um treino para mim, o estádio é muito pequeno, é como um passeio para mim. Afirmou o Abramovic aí, numa espécie de desabafo aí. Bem, em relação a sua continuidade no Los Angeles Galaxy, o atacante preferiu não cravar sobre o seu futuro, mas deixou bem claro que a MLS perderá, e vai perder muito, caso ele não esteja lá. Ele fala o seguinte, abre aspa, se eu ficar, será bom para a MLS, porque o mundo inteiro vai querer ver. Aí ele complementa, mas caso eu não esteja, perderá muito. É, ele diz aí, né, se não ficar, ninguém vai se lembrar que a MLS existe. E realmente, né, quem se interessa pela MLS aí? Ninguém. Ninguém. Ah, mas ele está lá, pronto, aí Ibrahimovic. Aí pronto, vão ver Ibrahimovic. Não vão querer ver quem é o goleiro do Los Angeles Galaxy. Ou então do outro que ele jogou, que foi o Los Angeles Football Club. Ninguém sabe quem é o nome dos atacantes. Me diz que é o goleador, o artilheiro de lá, um técnico de lá. Ninguém sabe. Agora, diga um jogador de lá. Aí todo mundo vai pensar logo, Ibrahimovic, é lógico. Então aí está certo, né? Então ele fala o seguinte, se eu ficar, vai ser bom para a MLS. O mundo inteiro vai querer ver. Agora, se eu não ficar, ninguém vai se lembrar que a MLS existe. Olha, desabafou. Ele está com 38 anos, mas dá e dá muito caldo e muita lenha nessa fogueira para queimar aí, né? Disputou sua segunda temporada no futebol norte-americano. Assim como na última, ele também foi o grande destaque da sua equipe, né? Terminando a campanha, a campanha como artilheiro do Galaxy, com 31 gols em 31 jogos. Uma médiazinha de um gol por jogo. Uma média excelente. Coisa que nem no Brasil o artilheiro do Brasil, no momento, está fazendo. E o camarada com 38 anos nas costas, aí vão falar, ah, mas lá em MLS. Mas não importa, tem 11 de um lado, 11 do outro. Se não fizeram as coisas direito, ele não marca gol também. Então tá aí, né? Então, ele desabafou dizendo que se ele não ficar, se morrer do Dom Vário Concrato, se não fizerem ele, a MLS vai deixar de existir, ninguém vai querer assistir. A menos que de repente, ah, vai sair Ibrahimovic e entra Cristiano Ronaldo, Messi. Lógico que não vai ser assim, mas tem que ser nome de impacto, senão, ó, ninguém vai querer falar, ninguém vai querer saber e nem eu estaria fazendo vídeo desse. Só tô falando vídeo porque fala de Ibrahimovic. Se fosse outro, ó, tá, você que vai procurar saber de MLS no meu canal, não vai ter nada aí, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho